O tempo corre, o tempo corre O tempo, mais um dia vem Passa tempo, um jeito de sonhar Soltas como o vento, as palavras vêm Doces como a luz do teu olhar Vida, tudo é vida, com você faz bem A certeza de poder saber Música no ar, um sentimento tem Diz tudo o que eu sinto por você Faz parte de mim Tocar em você Do jeito que eu sempre quis Amar é viver Bem mais que um prazer Um sonho de ser feliz Faz parte de mim Tocar em você Do jeito que eu sempre quis Amar é viver Bem mais que um prazer Um sonho de ser feliz Living, we're living It's me and you Trusting each other All the time Well, there are Songs in the air They put a spell on me Visions of love Drift through my mind Oh, yeah Time passes slowly Each day Each day draws near Oh, how I dream Day after day Soft as the wind It becomes so clear Shining like diamonds In your eyes Oh, 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 oh It's part of our love To touch you and feel Like we always loved before To say it is to live From deep down inside So happy together Amanhã é um novo dia Tanta coisa pra contar Tanta coisa pra contar Te querer por querer Te querer por querer A razão de gostar por gostar It's part of our love It's part of our love To touch you and feel Amém. Amém.